Hoje voo está trazendo 20 curiosidades sobre a arara vermelha. 1. A arara vermelha é conhecida cientificamente como arachloropterus. 2. Elas habitam florestas tropicais da América Central e do Sul, incluindo a Amazônia. 3. Em cativeiro, podem viver até 50 anos ou mais, mas na natureza, sua expectativa de vida é geralmente menor. 4. A arara vermelha pode atingir cerca de 90 centímetros de comprimento, incluindo sua longa cauda. 5. Elas geralmente pesam entre 1,3 e 1,7 quilogramas. 6. A plumagem é predominantemente vermelha, com manchas verdes nas asas e uma parte inferior das asas e cauda azul. 7. O bico poderoso da arara vermelha é capaz de quebrar sementes e nozes duras. 8. Elas são conhecidas por seus gritos altos e variados, que utilizam para a comunicação. 9. Sua dieta inclui frutas, sementes, nozes e vegetação, e ocasionalmente insetos. 10. São aves muito inteligentes e podem aprender a imitar sons e palavras humanas. 11. Araras vermelhas são excelentes voadoras e podem viajar longas distâncias em busca de comida. 12. Geralmente, são vistas em pares ou pequenos grupos, mas podem se reunir em grandes bandos em locais de alimentação. 13. Elas fazem seus ninhos em cavidades de árvores altas, onde a fêmea põe de 1 a 4 ovos. 14. Ambos os pais cuidam dos filhotes, que deixam o ninho após cerca de 3 meses. 15. A arara vermelha é considerada vulnerável devido à perda de habitat e ao tráfico de animais silvestres. 16. Envolvem trocas de comida e alisamento de penas entre o casal. 17. Em cativeiro, elas demonstram habilidades para usar ferramentas simples para acessar alimentos. 18. Embora não sejam aves migratórias, podem se deslocar sazonalmente em busca de comida. 19. Na cultura popular, especialmente na América Latina, as araras são símbolos de beleza e liberdade. 20. Devido à sua inteligência e beleza, são populares em zoológicos e como animais de estimação, apesar das dificuldades e implicações éticas de mantê-las em cativeiro. Essas curiosidades destacam a arara vermelha como uma das aves mais fascinantes e coloridas das florestas tropicais. 20. Em cativeiro, a gente vai vermelha como um dos outros 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 Obrigado.